O meu amor, essa vida é que não sai da vida Eu me enchei Descobre os tempos onde a tua brilha Tem um mês que eu me faça a minha presença Até que o meu dia, esse dia seria Assim é o cheiro do meu amor Eu me enchei Até que o meu amor, essa vida é que não sai da vida Eu me enchei Descobre os tempos onde a tua brilha Até que o meu amor, essa vida é que não sai da vida Descobre os tempos onde a tua brilha Eu me enchei Descobre os tempos onde a tua brilha Descobre os tempos onde a tua brilha Descobre os tempos onde a tua brilha Eu me enchei Descobre os tempos onde a tua brilha E aí